Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Ele nunca parou. Cantor, compositor, Luciano Bahia. Veio nos visitar nos nossos estúdios. Luciano Bahia, você é um sucesso para sempre. Meu Brasil, Copacabana, Ipanema. Rio, 450 anos. Que maravilha, né, gente? E, observando esse CD aqui, eu encontro uma música cariocando. Luciano Bahia e Tibério Gaspar, que é o nosso convidado de hoje. Luciano Bahia, depois de muitos anos... Fernando Resch, cara. Vou até te dar um abraço, hein, cara? Um beijo pra você. Que bom, né? O nosso reencontro. Nós já trabalhamos em vários eventos na noite, desfiles. Eu apresentando, organizando e você cantando, sempre, né? Pra quem não sabe, posso falar? Vou falar. Eu não sei de nada. Nelson Motta, hoje em dia, né, é uma pessoa, assim, que todos os filmes, ele, assim, é chamado pra dar um depoimento. E Fernando, assim, foi o rei, assim, é o rei do carnaval, todo mundo sabe, mas, assim, era o rei na época. É verdade. Assim, qualquer concurso, Garota de Ipanema, Fernando tava lá. Isso nos anos 90, 80. Júria, apresentadora. Júria, apresentadora. Chacrinha, tava Fernando lá. É porque é da Globo, né? Garota da Pedra da Gávea, bonita, tava Fernando Resch lá. Concorrendo, não? Não, no jurado também, concorrendo também. Mas o rei da abelida feminina. Que tinha um garoto, né? Devia ter um garoto bonito. Esse eu não via, mas também tivesse que ver um via. Bom, Luciano Bahia nos traz nossa cidade, que nós estamos comemorando, como abriu a matéria. E você se fixou nesse assunto, porque é o momento ou já estava pronto esse CD? Não, cara. Esse CD é o seguinte. Você sabe que eu comecei o meu trabalho nos anos 80, né? Enfim. Aí tive aquela... Tive a sorte, né? Se eu tava até conversando aqui agora com você em off. E exatamente o seguinte. Eu comecei a minha carreira nos anos 80, eu não posso negar isso. Não tenho a menor vergonha disso. Não tenho... Até tava conversando com o Tadeu Valério há muito tempo. Tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho medo do sucesso, eu tenho vergonha do sucesso. Eu nunca tive isso, embora nunca tenha sido um RPN, uma coisa assim, dentro dos anos 80. Mas enfim, tive uma música que tocou muito. Foi o primeiro, e eu vim a descobrir isso depois. Foi o primeiro remix a ser lançado no Brasil. Foi Carol, que seria um compacto simples, né? Pô, estamos velhos pra caramba, quer dizer, eu tô, né? Ou Carol... Tem que lembrar o público, é. Como eu te quero, Carol... Aí o que aconteceu? Ia ser um compacto, veio uma ordem de Londres, da EMI, e teria que sair um remix, que era aquele disco grande, né? Primeiro... Só tinha um artista nacional na época pra fazer uma música nessa onda, que era a minha, que era na onda até do B-52, a gente tinha feito especialmente nessa elevada, né? E o que aconteceu? Cara, foi genial. Eu vim a saber isso depois, né? Era o time, era a Tina Turner, Paul McCartney, Arcadia, David Bowie, enfim, e o Luciano Bahia, a música... O Neil Sedaca gravou essa música? Não, essa Carol que você tá falando, é uma Carol Internacional. Internacional, né? A minha Carol é uma Carol, assim, que não tem a... Essa que você chama, na verdade, eu creio eu, não tenho muita certeza, ela se chama ou Carol. Ou Carol, papapipapá... É, a minha chama Carol de Carolina, é o nome de Carolina mesmo, entendeu? Então, então, não é uma versão? Não, não é uma versão, é uma música mesmo, que é o nome de uma pessoa, uma música. A minha entre-música, o Luciano Bahia e o Fernando Garcia. Legal. Aí daí continuou, surgiram vários, foi apenas conhecer o Chacrinha, fizemos vários, entendeu? Agora, por que você deu essa parada, né? Esse hiato aí, e volta aqui na internet explodindo, com não sei quantos mil acessos. É, essa parada que a gente estava conversando agora, em termos de parada, né? Essa parada é tão relativa, você como artista, diretor, enfim, você sabe disso melhor do que eu. Essa grande mídia que a gente questiona hoje em dia, concorda? É. Porque a gente chega... Cara, eu não queria nem citar o nome das pessoas. Eu tive um show maravilhoso, um domingo, eu vi uma pessoa que teve muito mais sucesso que eu nos anos 80. Cara, ninguém reconheceu essa pessoa. O cara que explodiu, explodiu. E assim, sabe? O cara vendeu milhões de discos. Eu cheguei a ter o quê? Uma venda, tipo assim, de 100 mil discos. Não foi nem disco de ouro com o Quero. Então, pra você ter uma ideia, eu continuei. Eu fiz, depois de Quero, fiz um... Eu tenho sete discos gravados. Na verdade, os discos são três. Aí, depois passaram as CCDs. Tive uns quatro músicos que tocaram bem. Tive que trabalhar com o Mene, com o Robson Vidal, com várias pessoas. Então, essa parada não teve. Agora existe a grande mídia, né? Essa grande mídia eu só atingi com a Quero e mais uma outra música, chamada Dani. Logo depois, produzida pelo Michael Sullivan. Foi quando eu fui pra BMG, que na época eu tava mudando. A RCA é BMG. Seu, é um prazer receber o Luciano Bahia com tantas histórias da música popular brasileira. E de uma época que estamos revivendo. Trazemos cantores que já fizeram muito sucesso, que estão fazendo de novo. Lançamos pessoas aqui também. Sempre lançamos gente jovem que vem aqui cantar. E estouram por aí. Antes de terminar, quero que você diga o seu endereço eletrônico, o do seu empresário, de quem você quiser. Então é o seguinte, Fred, 9958, 999585532. Agora tem que escolher um DVD, né? Você gosta muito de cinema, então? Eu fiquei impressionado, cara, com esse DVD aqui. Eu fiquei impressionado com esse filme aqui. É Berlim Alexander Pratt. Berlim Alexander Pratt. Fassbinder, que é o autor dito maldito, né? Que morreu estranhamente, né? Que é o autor de Guerrelli também. É, de grandes textos. Guerrelli foi encenado no Teatro Dulcina. Gerson Bremer. Mando meu abraço pro Gerson Bremer. Tá precisando de todo o nosso carinho no momento. E Rogério trabalhou também. Também assiste muito o programa. Isso é uma série de televisão, enfim. E é raíssimo. Ele recomenda esse filme. E tem aqui na Super Vídeo. Legal. Bom, obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Quer dar mais um endereço eletrônico? É isso ou não? É www.lucianobahia.com.br E o Facebook meu é Luciano Bahia. Volte sempre com você um grande amigo. O maior barato tinha que comprar, cara. E a gente vai cobrir o seu show. É só telefonar pra nossa produção. E vamos ver esse homem cantando, que foi o ídolo das multidões. Época de Chacrinha. Fez bolinha ou não? Fiz bolinha. 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 Dança. E Silvio Santos fez? Fez. Você e Marquinhos Moura, a mesma época. Cantei. Viva a noite. Gugu. É isso aí. Luciano Bahia volta com força total. A internet, a força da internet. É um carioca. Ele, aliás, ele é gente carioca. E o do mundo.